Gente, apresento a vocês meus sonhos de consumo da vida inteira, ter uma máquina dessa no meu quarto. Aí, olha. Olha lá, olha lá, gente. Eu vou ficar aqui do lado. Olha aí que tem a minha criança aqui. Gente, eu vou ganhar o algodão doce. Olha o meu algodão doce, gente. Filma todos, gente. Gente, vai fazer um... Olha aí, olha a minha rosa. Olha a alegria da mãe de três filhos. Ah, de três filhos aqui. Vai ao algodão doce. Olha desse lado aqui, ó. É um mamilo? É um mamilo? Mamilão. Mamilos. Não, tá pequeno, ainda quero maior. Olha, ele aperta aqui, ó. Pra fazer o fogo. Agora é o que é fogo. É isso aí. Esse vai pro meu canal de YouTube, com certeza. A felicidade da criança. E aí E aí E aí E aí Obrigado.